Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, vou botar as bebejadas aqui, pra jola, quieto pra jola, ó, os cavalinhos comendo, uma graminha, vou botar os dois aqui junto, né bebejada linda? né meu amor, ó, tudo solto aqui comendo umas graminhas, ó a prajolinha, o que foi? tu tá aí porque os cavalinhos tão soltos aqui, vem aqui com a mamãe, a minha boiada linda, tava com saudade da mamãe, tava com saudade da mamãe, tava com saudade, a mamãe tava almoçando ali, tá bom? ó meus bebês lindos, viu? Ó os cavalinhos tão tudo aqui também, tudo solto, e vocês também, todo mundo com saudade da mamãe, a mamãe tava ali na tia Raquel, viu? ó gente, então aqui tá os cavalinhos, e aqui tá a minha boiada, minha boiada de galinha, é muito lindo meus bebês, ó, tá gente, esse foi mais um videozinho pra vocês, mostrando meus bichinhos aqui, beijo, fiquem todos com Deus! tá gente. Obrigado.